Essa daqui é a doutora? Eu não sei Ô doutor! Oi? Tô preciso me dar ajuda Vem aqui O atendimento da Dalila é o melhor de todos, já viu? Como é que é o nome dela? Dalila Qual é o seu nome? Eu sou o Douglas Meu nome é Crois Então, eu vou lhe aplicar uma anestesia Entendi Mas será que pode se afastar um pouquinho, por favor? Olha o tamanho da anestesia dela Ei, isso é apresentação É anestesia rapidinho Vai! Seu buceta Ei menino, hein? Tu já conhece o mouse da Pichal, tu? Mouse P701 Aí de cabeça pra baixo, olha Ô cara burro Irmão, o mouse aqui é top Ele é um dos melhores do mercado atualmente, tá ligado? Custo-benefício, ó E o Lipão, ó Recomenda, tá ligado? Mouse IRGV é a cor mais linda do mundo, cara Compra lá o seu agora E é nóis, mano Pichalgame.com.br Valeu! Eu tô com problema de coluna séria aqui, mano Não sei que... Eu também Tô parecendo uma corcunda de Notre-Dame, mano É uma tartaruga de bicicleta aqui, né? Rapaz, não tô muito bem aqui, não, viu? Tu tá em qual loja de roupa? Aquela que troca de roupa, é? Ou é aquela que vende roupa? É o que é diferente da... da cor de... do negócio da baliza lá, como é? Na baliza? É assim que se chama, na baliza Ô cara burro Ei, chega aqui rapidinho, eu quero... É chegando aí rapidinho, mano Eu quero te mostrar um negócio que aconteceu aqui com a minha bicicleta Aí, eu tô aí, ó Aí, eu tô Eu vou rir, cara Cê tá falando sério? Puta que pariu, bai... Ei, tenta ligar pra Samu aí, mas por favor, cara Mil milhão de anos depois... Eita Eita, polícia Toma, vem aqui não, a polícia tá aqui, cara Eu quero cantar, vem com a polícia Mano, é toda vida que tu tá devendo conta aí, eu tô ligado, mano Deixa de ser... deixa de ser... Basta a cabeça Senhor, eu bati só a perna A perna Mas não tô conseguindo andar, não Calma, vem aqui lá, vai suminhar a perna O senhor não vai me comer, não, né? Depende Que que é isso? Eu tenho um p... E a traseira Do carro? Não Ei, senhor Pode falar O senhor vai me levar pra onde? Um lugar onde tem muita bolha Muita puta? Muita... muita nesse p... Você vai gostar de ela Tá bom, então Ei, Kroll, eu vou ser estuprado pelo Samu Vai não, mas relaxa O Samu disse que vai levar pra um canto onde tem muita puta E vai comer a minha traseira Eu tô... não, não Socorro! Caralho, eu fiquei com uma bundinha tão singela Olha isso aqui Ai! Nossa, eu já tô toda... Eu adoro homens fortes assim Que levam a gente mó mulher nas nos braços Isso é tão cavaleiro Mas tem uma mulher com um taco de beisebol E um cara, eu acho isso aqui pra enfiar no meu rabo Relaxa, ele não faz uma corra dessa não Aliás, me sinto bem melhor Obrigado, moço Então, sabe aquele que tá na mão da moça aqui? Então, eu vi, eu fiquei como de longe Eu vi, já pensei, pronto, é pra botar dentro do meu c... Então, nós vamos ter que fazer o exame E vai ter que introduzir Não tem aquela camerazinha não, senhor, que é menor? Não, não Eu não trabalho mais com câmera não Cortar a verba Caralho! Vai olhar meus rins, é? Você tem o cabelo tão bonito Obrigada É, você usa o quê? Babosa, é? Isso aí Babosa com cremezinho Pra hidratação Fica ótimo Ah, bom Lá onde eu moro A gente usa babosa Batida com banana no liquidificador Coloca limão que fica melhor Caipirinha Fica top Se a vida te dar lesmões, mistura com vodka e passa a caipirinha Tá certo então, o senhor tá dizendo que eu vou acertar, né? Depois do expediente aqui, você acha que eu vou tomar o quê? Rapaz, não sei, mas eu acho que eu vou tomar no cu Não, você não Você não é depois daqui não, é aqui mesmo Senhor, pelo amor de Deus, eu faço negócio desse comandar Ah, moça, ele já tá preparado, já Você vai desmaiar e vai sentir que você tá sendo molestada, tá? Mas você não tá gostando nada disso Não, eu não gosto de anestesia não, senhor, que esse negócio aí, geralmente dá merda Você não dá não Uma vez eu fui fazer uma cirurgia, o doutor passou o p*** na minha boca, eu não gostei nem De o quê? O quê? Ele passou o p*** na minha boca E como foi? Foi ótimo Ruim Vem aqui, eu vou te receitar um de piroca Ah, mas eu já me sinto bem melhor, já, viu? Já tô toda pra cima Obrigado, viu, doutor Tu tem aquele no p*** no final aí, tem? Caralho De piroca é muito bom Ele me deu de piroca Caralho, senhor Por essa eu não esperava Oito e oito horas, você pode começar agora, pode se tomar Tá bom, eu vou aderir aqui, viu? Muito obrigado, viu? Uma boa tarde Obrigado Tô chegando, Lipe, mais rápido que uma diarreia Mas tu tá vindo de quê? De bike, é? Não Tô indo com meu jato em particular aqui, que eu pedi emprestar do Anderson Nunes Ê, mas sou eu aqui, Croce Ê, Croce Sou eu aqui, mano Ê, foi mal aí Ê, foi mal aí, gostei Agora eu vou ter que ir lá pegar o meu negócio Não, só pra saber mesmo Tu pegou, deixou a bike aqui, vai a pé mesmo? Valeu Tu tá vendo meu estilo? Tô Tu viu meu sapato novo? Não Olha aqui Que porra é essa, Croce? Essa daqui é a doutora Eu não sei Ô Doutora Oi Tô preso me dar ajuda Vem aqui O atendimento da Dalila é o melhor de todos, já viu? Como é que é o nome dela? Dalila Vai buscar Dalila Vai buscar Dalila Qual o seu nome? Eu sou o Douglas Meu nome é Croce Então, eu vou lhe aplicar uma anestesia Entendi Mas será que pode se afastar um pouquinho, por favor? Olha o tamanho da anestesia dela Ei, isso aí é apresentação É anestesia rapidinho Ai Seu buceta Caralho Isso é uma anestesia Caralho, bichê é pro... Caralho Anestesia da... Tá porra Deu-me Você também é bem cruel Eu achava melhor se atendido por ele Caralho Caralho Mas foi pra tu não gastar Mas tu não ia gastar, tá ligado? Nossa, eu acho que ele já tá melhor já Essa aí é acostumada a dar a pau na cara GAY Não, não foi nada não Foi uma anestesia Com certeza Acho que ele tá sem queixo Depois dessa anestesia que eu vou estar aqui no... Tá sentindo mais nada Doutora da Paula, olha rapidinho aqui na minha boca É você, satanás Eu acho que eu tô bandando Vixe, morreu Eita, caramba Vixe, meu Deus Bruto Caralho, você tá em cima Ih, olha lá Ela vem um depressivo Já tão mexendo com ela? Não, tem outra embaixo dela É que eles são com um casal Daí quiseram dividir a mesma cama Isso aí Calma, vou cuidar de você também Pelo menos, tá? Problema é seu Exatamente Pra que agredir? Que longa essa daqui tá tudo de lado com o cara É maconha doido Vamos embora o senhor Vamos embora o senhor Calma aí, é uma tontura essa Passa um medicamento pra ele Passa, hein? É sempre bom a gente sair daqui no hospital com medicamento de graça Pobra é uma coisa triste Senhor? 8 horas Alguém pode dar tratamento de mim? Muito obrigado Muito obrigado A Danila consegue dar anestesia O senhor tem que frequentar aquele A, viu? Alcoólicos anônimos O senhor tá muito é doido Valeu Ei Oi Tô nome é Ei Piada bosta Era, mas eu mudei Quê? Cadê tu, Croz, mano? Eu tô... Passeando aqui pela cidade Ah, é, né? Eu vou ficar a pé aqui, é Croz? Aí, mano Ei, Croz, tem como prestar essa bike pra uma dama não, cara? Uma dama aqui de salto alto e... Tá aqui, ó Uma bike aqui pra uma dama Onde eu ia, uma bike pra dama? Tudo que ela queria, mano Eu joguei pra cima do policial sem querer, velho Sem querer não, o que? Nada ao direito, deixa eu buscar que isso Tá, é pra carro do c**** E eu tô andando errado Eu pensei que era só o pé da lá Vou dar uma olhada lá nos carros Pra ver como é que tá a situação do dinheiro Eu não sei como é que a policial não te parou, tu de máscara? Ei, ele não pode me parar, eu sou um cidadão de bem Ele vai saber, tu de máscara? Quanto é que tá? Caralho, Croz, mais barato é o Audi R8 Puxi, então eu já imagino o preço Tem uma lambreta, não tem nada aí, não Mas lambreta tem porque eu vi uma lambreta ali Mas agora eu não sei quanto é que ela custa O saldo é quarenta e nove mil Puta que pariu, juntando o meu com o teu eu já vou comprar sabe o que? A gente precisa de dois mil conto, Croz, mas a mais pra poder comprar uma CBR 1000RR Bando de burguês, safado! Não, moto não, pelo amor de Deus, aí é muita criminalidade Diz que ia comprar moto, baitola Vamos comprar um carro, baitola Pode comprar aí, pode comprar a Kombi aí Combra a Kombi aí Pois comprei aí Eu tô sem dinheiro aqui, eu tenho que trocar minha roupa, pera aí Eu também, eu tô zerado aqui, não tenho dinheiro nenhum Não tenho dinheiro em canto nenhum, meu irmão Poxa, tu disse que a gente tinha quarenta e tanto mil no banco, Croz Pera aí, que porra é essa? Sabe que eu confundi com quatro mil e não sei? Pô cara burro Croz, mas a gente tem cinco mil no banco, Croz Vai se f***, mano Tá maluco Beleza, tá certo, tá quarenta e nove mil Cadê Tulipinha? Tô indo trocar a roupa Tô indo trocar a roupa Tô indo Tô indo Se tem como mudar de sexo Que? Fazer transplante de sexo Sei lá De homem pra mulher, mulher pra homem Essas coisas que as pessoas fazem hoje em dia Sei O que que tem? Você sabe se tem como fazer? Onde é que faz? Acho que tem, né? Aonde? Mentaliza aí o cara Você procura lá embaixo Emotis Aí você vai em porn E procura aí se queira Não, moço Não é isso não Queria voltar a ser homem Ah, acho que não tem não, viu? Puta que pariu F*** F*** É, vou ter que dar a bunda mesmo Que viadão bonito, hein? F*** Cheguei perto de um cara Croce, arrumou o carro, Croce Foi, eu cheguei perto de um cara e falei assim Ei, você, quanto é que tu vende esse carro aqui? Ele falou assim Não, pra você eu dou de graça Aí ele transferiu pro meu nome aí O que ele não falou? Pra virar a bunda? Agora é o seguinte Se vira com a polícia aí Peraí que eu tenho que ajeitar aqui minha roupa A gente tem que tirar a carteira ali também, né? Pelo menos se a polícia vinha parar E já sei como dar uma guia na polícia já Aê, tá aí, meu irmão? Bora, meu irmão Bora, hora do choco Tirei com a carteira de motorista aqui já, ó Tirei não Tirei não, tirei não Ai, ai Oi, sai da tua pra tu me ver, mano? Vem na loja de roupa aqui Por que que tu não sai da loja de roupa, mano? Eu não quis que gostei daqui Sai daí, macho Cadê tu? Tô aqui fora, mano Fora onde, mano? Tô aqui fora, mano Foi tu? Foi tu, eu vi que foi tu Eu deixei de ser gaiado, eu vi que foi tu Deixei de mulecalho Oi, mano, tá parecendo uma p*** Vai, chega aqui Retira as suas palavras Vai ficar bem, então Retira as suas palavras Tô parecendo uma p*** não Ah, não, neném Oi, oi Ah, daí entrei meu velhico Eu tô com um vestidinho lindo Adentrou o veículo Pô, filha da p*** Tu saiu correndo Meu irmão, tá parecendo uma véia Ô, véia rea feia, ouviu, meu irmão? Tá de roupa, então Mas eu também não quero que você fique olhando pra mim também, não Seu merda Cê vai ver Ô, véia rea feia, meu irmão Pera aí, viu? Comentei pra você ver agora Se liga, eu vou deixar o clore de choque Presta atenção, galera Ah, é pra pensar que eu tô sem coisa, ó Se liga, ó E agora, que não tô linda? Tu tá com o diabo no diabo, diabo Maravilhosa Tá um chuchuzinho Tá gostando do que, tá vendo? Tô, tô vendo tudo aqui Ah, tá invisível Maravilhosa Olha aí, tô linda? Tá Tô não, Croix? Tá, pô, só cuscuz com ovo, bosta embora Tira essa porra aqui, mancha Mancha, eu vou assim, tá É, Croix, eu vou assim Bora, abre o carro aí Entrou no carro? Abre aí? Não tem como abrir, calma aí Puta que pariu, tô acreditando não, Croix Chega aqui no sinal Caralho, Lipe, mano Que foi, mano? Bonito demais, mas eu tô louco Obrigado, cara Passa ali na praça pra causar Aí Tá vendo aí, galera? A gente sabe fazer daí, o senhor Tudinho, mano Eita, Croix Fala, meu Deus do céu Fica a puta esse cara aí, ó Deixa ele ficar Pera aí pra lá, o que ele vai falar Boa tarde Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Vou fazer uma pergunta aqui pro senhor Assim, a gente é estilo de moda Em versão de preparamento aqui, entendeu? Eu queria perguntar pro senhor O que você achou da roupa dessa senhora aqui Que ela tá sendo o nosso iconinho de teste aí? Na minha opinião, não é um dos melhores estilos Mas ela que sabe, né? Fazer o quê? Ah, você é o estilista, né? Exatamente, mas nós mulheres Se colocamos onde a gente quiser Como quiser, jeito que quiser Então tá do que Acho que essa roupa aí tá rasgada Que roupa que tá rasgada? Essa aqui é a última moda É moda, é moda, pô É moda isso aqui Moda? Deixa eu ver uma coisinha aqui Ixi Eita cara aí Tá... Tá bem essa moda aí Dá pra dar uma parpada? Grava aí, grava aí, peraí Esse machista aqui olhando pro meu aspecto Grava aí Grava aí Grava aí, ó Machista Vou falar pra polícia O que é isso aqui? Ei, do cabelo verde Vem cá rapidinho Vale Chega bem pra cima da porta aqui Quero te contar um segredo Vai tomar no c*** Ah Vai se fazer Eu sabia que ia vir merda Tchau